Música Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Pardalzada chegando na área nesta quinta-feira Obviamente vocês sabem pra falar de futebol, campo e bola, a parte tática Eu confesso que esse vídeo não é 100% de minha autoria Tô pegando uma sugestão lá do grupo de membros Então se você quer uma resenha maneira, se você quer informações em primeira mão Parte pro grupo de membros, só virar membro do canal É muito fácil, é só se inscrever aqui ou por 15 reais no Pix Me manda uma mensagem no WhatsApp que a gente resenha e desenrola Porque vale demais a pena realmente um lugar onde se discute atlético de maneira muito aprofundada E um grande membro aqui do canal que já participou em alguns momentos de live Deve participar hoje de novo na live da noite Que é o nosso querido Maurício de Olinda Inclusive forte abraço pro Maurício Ele tava comentando sobre os nossos entrelinhas Nicão e Terence Que não necessariamente são meias, mas também não são atacantes Eles ocupam o espaço entre o meio campo e a defesa adversário E ele tava encantado né Afinal foi realmente uma atuação encantadora Tanto do Terence no jogo contra o Atlético Uniense Onde faz aquela assistência maravilhosa pro Marcinho Pouquíssimos jogadores do futebol brasileiro teriam capacidade de fazer aquela assistência Então mostra o poder criativo do Terence Eu confesso que até mesmo eu tô entendendo melhor o jogo do Terence Que em alguns momentos realmente ele desacelera Mas quando acelera ele traz muita eficiência Traz muita efetividade pro jogo E o Nicão também participa do lance do segundo gol Onde ele consegue temporizar muito bem Esperar a chegada do Eric Que dá só uma desviadinha ali pro Terence Então Foi realmente uma atuação muito boa E o Maurício me deu o seguinte insight Cara, o Atlético joga com duas camisas 10 Porque dá pra falar que o Nicão não é uma camisa 10 Dá pra falar que o Terence não é uma camisa 10 Primeiro acho legal a gente discutir o conceito de camisa 10 Porque se bate muito nessa tecla no futebol brasileiro né Ah, estamos vivendo o fim do momento do camisa 10 Cara, eu acho que o camisa 10 é mais uma representatividade do que qualquer coisa Aquele jogador criativo, aquele jogador que chega na área Mas aquele jogador mais cerebral da sua equipe Eu acho que o Atlético tem 3 cérebros muito pensantes Nicão, o Terence e o Abner Mas Nicão e Terence acabam ficando mais em evidência Até pelo próprio posicionamento Jogam mais perto do gol Tem mais compromissos ofensivos do que compromissos defensivos Mas óbvio não lembrando dos outros jogadores Que também tem uma responsabilidade de ajudar E ajudar bastante o Atlético nessa fase ofensiva Que eu acho que cada vez melhora A gente vem batendo na tecla da maturidade do furacão Nesse momento da temporada Entendendo muito bem os jogos Sabendo ganhar de maneira leve Eu acho que um grande mérito desde a entrada do Autore É que o clube sabe ganhar de uma maneira leve De uma maneira tranquila Antes precisava ser muito rock'n'roll Antes precisava que as coisas acontecessem de maneira muito louca Para o Atlético ganhar Uma pressão até o último minuto e tudo mais E partir dessa maturidade também passa por Nicão e Terence Pela capacidade deles nos ajudarem na hora de construir o resultado Sei como foi contra o Atlético Uniense Mas por exemplo nos confrontos contra o Penharol A gente viu o Nicão sendo muito decisivo no jogo de volta Fazendo gol, dando uma assistência O Terence faz um gol e dá uma assistência também no confronto Então no final das contas A gente tem dois maestros A gente tem dois criativos E é interessante agora a gente começar a falar da parte tática Vou até botar o campinho aí Para a gente entender melhor Que um é pelo lado esquerdo E outro é pelo lado direito E o que o Atlético ganha a partir dessa divisão Ganha balanço Balanço ofensivo Ai Thiago Mas o que é balanço ofensivo? Em vários momentos O Atlético até mesmo de 2019 Ele sofreu muito Porque tinha um lado muito forte E um lado mais fraco A gente via por exemplo O lado do Lodge indo, 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 indo Atacando, gerando jogo E o lado do Jonathan bem menos contundente Hoje nesse time de 2021 O que eu acho que é uma qualidade até desequilibrante A gente vê um lado esquerdo funcionando bem Terence, Abner Em algum momento era o Christian Agora passa a ser mais o Richard O Fasson subindo para jogar e criar mais linhas de passe O Zé Ivaldo quando joga por ali subindo para criar mais linhas de passe Então no final das contas você tem um lado esquerdo forte e um lado direito também As interações entre Nicão e Marcinho são muito, muito, muito importantes Você tem o Eric a todo momento ali gerando esse volume Gerando mais uma possibilidade de chegada na linha de fundo De criação de jogadas Então você tem os dois lados fortes Para a defesa adversária é realmente muito difícil você ficar fazendo esse balanço Ficar fazendo esse vai e volta sabendo que você tem perigo nos dois lados Então acho que esse é o primeiro ponto para a gente olhar e falar Caramba, que bom que a gente tem esses caras ao longo do campo São jogadores que se concentram de um lado ou se concentram de outro Acho que a gente pode falar também da capacidade criativa dos dois Mas também no momento de potencializar os seus companheiros O que é mais relevante Em vários momentos se autopotencializar A gente está vendo aí no campinho como Nicão e Terence jogam próximo E a gente pode falar de mil lances que os dois trocaram E talento tem que ficar perto do talento na equipe Não tem jeito rapaziada Vários treinadores extremamente conceituados mundo afora Já trouxeram essa conversa para a gente Cara, não adianta você ter um jogador extremamente talentoso isolado de um lado E um jogador extremamente talentoso isolado do outro Eles tem que jogar próximos assim Deixa eu tentar lembrar alguns lances que isso realmente aconteceu Nicão contra o gol do Nicão contra o Bragantino Foi uma arrancada do Terence por dentro Acho o Nicão ali num espaço curto com a defesa adversária E acaba saindo gol O próprio gol do Nicão contra o Peral A partir de uma assistência do Terence Tiveram outros vários lances O Nicão botando o Terence na cara do gol Contra a Lideu lá em Quito Que acaba perdendo Então você ter essas interações é realmente muito válido E também com os jogadores que estão em torno desses atletas Falar que o Terence não potencializa o Abner é loucura Falar que o Nicão não potencializa o Marcinho é loucura Falar que os dois não potencializam o Bissoli é loucura Em alguns momentos o Richard já foi potencializado Em outros momentos o Christian já foi potencializado Então no final das contas São jogadores que fazem muito bem Não só para o individual Mas também para o conjunto da equipe E a gente está chegando num momento da temporada Muito relevante Muito importante Que é o momento de decisões A gente vai enfrentar o Flamengo no Maracanã E a gente não é nada favorito Diferente da final da Sul-Americana lá Que aí já tem mais disputa Mas por exemplo Pensa comigo É a possibilidade de confronto no Maracanã Flamengo lá em cima Martelando Pau, pau, pau No final das contas Porra, o Nicão numa bola Um chute de longa distância Uma enfiada Uma puxada de contra-ataque Gol Sabe? São esses jogadores que tem esse feeling Que tem essa capacidade Sabe? Então no final das contas Acho que o Nicão vai ser muito decisivo Eu acho que o Nicão cada vez mais Aprende ser esse protagonista Em vários anos Em várias temporadas do Atlético Ele não conseguiu ser Sabe? Pela evidência de outros jogadores Por um cenário De outros jogadores Que acabavam se sobressaindo Mas o Nicão Tinha ali alguma possibilidade De se sobressair E não acontecia Eu achava que era algo Até da própria personalidade do Nicão Mas acho que desde a temporada passada Acho que o Alto Uri faz o Nicão Se sentir muito confortável Lá em 2016 O Alto Uri já Colocava o Nicão no meio Trazer o Nicão da ponta direita Para dentro Faz a bola passar mais por ele Faz os jogadores Procurarem mais por ele Sabe? Então no final das contas É muito relevante Você ter esse Nicão Vivo dentro do jogo Assim como o Terence Em alguns momentos A gente sente um Terence Se perdendo da rotação Da partida Mas está longe De ser por aí É um Terence Que quando entra Ele entra de maneira Muito contundente Eu acho que o Terence Ele tem uma característica Que não é uma crítica Mas uma qualidade De saber se esconder A marcação Em alguns momentos Ela perde o Terence De vista E quando o Terence Chega Dá uma baita assistência Faz um bonito gol Então isso é Isso Os números dele Mostram que isso é uma qualidade No final das contas Sabe? Então Vamos Vamos chegar à conclusão É um privilégio Ter esses dois jogadores É um privilégio Ter no coletivo Esses dois jogadores Porque a gente não está falando Apenas de individualidade E chegar num momento Decisivo E olhar para o Nicão E olhar para o Terence É uma tranquilidade Muito grande Do que a gente vê Aí pela frente Já foi um trio Quando o Tio Vitinho Acho que Muita gente pede Uma possibilidade Ali com o Pedro Rocha Mas nesse esquema atual Com dois Entre linhas Acaba sendo Os jogadores Que mais se sobressaem Sem a menor Beleza pessoal? Tamo junto a nós Jú